E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demonidor. Galera, o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos dizendo mais episódio de Weapon 6. Galera, let's go. Vamos adicionar mais episódio. Chegando aí no canal do Demonidor. Galera, bora aí de novo aí no jogo rápido aí, arcade. Tô focando no arcade, galera. Por quê? Porque primeiro é um modo de game que é muito diferente do, né, de você, digamos assim, tipo você tá na arena, morreu, acabou, né, você tem que só ajudar. Não, no arcade você volta, mata, volta, volta. A experiência do game é muito maior, né, até porque você tem a oportunidade aí, né, de conseguir evoluir nas suas táticas, no seu jogo, na sua habilidade, né. Enfim, né, essa mira. Enfim, então eu acho que o modo arcade, no momento, né, hoje, vale muito mais a pena que você jogar no modo rápido, oi. Ou no... no outro, porque é até também legal. O outro também é legal. São modos diferentes, né. Isso, é fácil. Vambora, hein. Vai que é quase. Partiu então, vambora. Então, vambora, pessoal, vamos detonar, mas antes já peço, descarrega aquele like aí, bonitão. Se inscreva no nosso canal, se você não tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa aqui o baixo, que é sininho, por favor, galera, ativa o sininho e segue junto com a gente. Bora, bora detonar, mano. Bora, hein, partiu, hein. Para, 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 para. Tempo correndo. Eliminem inimigos. Inimigos passaram à frente. Sua equipe tá liberando. Os inimigos estão na frente. Recarregando, me cumpra, me cumpra. Já foram duas. Sua equipe tá liberando. Sua equipe tá liberando. Sua equipe tá liberando é o segundo cara de não, eu quero te explicar. Se, eu estou quando cansado deidades de O que é isso? O que é isso? Caralho, velho Cinco minutos Recarregado Corra 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 Carregando munição Caralho Você tem dois minutos Mas tá Mas tá Mas tá nada ruim Maravilh Por favor Carregando 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 Ah! Ops! Eu gravei! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! A gente está até com agora, mas não é mesmo! Quer dizer... Ah! 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 Inimigos muito perto de ganhar Caralho, eu também Agora tem 30 segundos Porra, só tem eu o que, só tem isso Não, não Mais de 10 segundos 10 segundos 10 segundos Ah, mano, está ganhando a partida Ah, mano Acabou o tempo, os inimigos venceram Está ganhando a partida, mano Todo mundo vazou, mano Que é isso, mano Caralho Ah não, mano, não é essa não, não é essa Nossa, está de comando Ok, eu tento pegar isso por trás, né, mano Só tem eu, mano Nossa, mano, que clássica Porra, mano Não dá nem pra... É... Nem pra falar, porra, a gente perdeu bem, né Mano, não tinha eu, foi todo mundo saindo, mano Eu não ia sair do jogo, mano Caraca Beleza, deixa eu aproveitar antes Eu posso comprar algum... Tenho 14, né Isso não dá Nossa Tá faltando bem pouco, velho Olha, 15 15 15 20 Fiquei, não dá Nossa Vou jogar mais uma, galera Vamos lá Bora no arcade, hein Tá faltando bem pouco, velho Amém. Nossa, tá todos contra todos, meu deus. Beleza, vamo lá, hein. Vamo ver o que que vai ser isso. Nossa, todos contra todos é tempo, irmão. Seu objetivo é buscar o máximo de eliminações. Vou morrer o máximo. Os inimigos estão na frente. Porra! Vou tomar um cafezinho aqui. Caralho, velho. Caralho, velho. Meu Deus do céu, tá horrível, mano. Ah! Toca a gente. Tá, vamo, vamo pegar esse aqui, sei lá. Caralho! 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 Ah! O que é isso? O que é isso? Vocês têm 5 minutos O que é isso? Tome 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 O que é isso? O que é isso? Porra! Inimigos, amei o caminho da vitória. Ouro, oi! Ouro! Ouro, oi! Ouro! Ouro! Ah! 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 Dude! Oh! 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 Toma! Dois minutos pro fim. Boa! 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 Isso aí tá difícil! Porra! Caralho, velho! 30 segundos restantes Quanta roupa pra lavar a guarda? Quanta roupa pra lavar a guarda? Restam 10 segundos Restam 5 segundos Eu não mano Galera, o seguinte vai ficar no franquismo Obrigado por estar seguindo a gente Canal! Daqui a pouco estive de volta E até o próximo episódio Você nos pede! Valeu! Um abraço, faixa, meidão e tchau! Tchau!